Olha o Hércules, o Hércules se aproximando, é um tanque, é um tanque de guerra, olha que lindo o Hércules, na base aérea de Santa Maria, olha aí ó. Que lindo, tanque de guerra voador, olha aí, diretamente para a base de Santa Maria, é o Hércules, lindo, 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 tanque de guerra voador, é o Hércules, avião cargueiro das forças armadas.